só joga de boneco lixo não tá gostando, enfia o dedo no cu e rasga seu otário ó deita na BR lá ó e canta vem de mim minha carreta careca eu te amo, salve Luigi seu gostoso, você é tóxico mas eu te amo tá mais no redondo velho que tóxico o que vamos lá o que foi que eu fiz velho o cara tá aí charopando um sub o corno não quer dar chega aqui, cadê que fala toma um sub aí ó filho de rapariga, não né quer ficar enchendo o saco um boi desse, um monte de shift quando você casar a mulher é nossa só pra...